Hummm, a Rede Globo tem um verdadeiro caso de amor e ódio com os brasileiros. Milhões amam, adoram, ficam 24 horas por dia ligadinhos. Outros, vários, detestam, chegam a chamar a emissora de Globo Lixo. Então, eu trouxe seis processos judiciais envolvendo a Globo, o Plim Plim, o canal da família Marinho. Mas antes, você já sabe, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal que eu vou te contar tudo, tudinho mesmo, no bloco social. Oi gente, são três casos leves e três casos mais polêmicos. Deixa eu começar com os leves. Bom, tem um morador do interior do Rio de Janeiro, uma criança de 10 anos de idade, que participou de uma gravação da novela Amor de Mãe como figurinista, dia 21 de janeiro de 2020. Ele deveria ter recebido 60 reais 30 dias após as gravações, mas ele não recebeu. E aí, por conta de não ter recebido 60 reais, ele resolveu entrar na justiça pedindo 10 mil por danos morais e 10 mil por percas e danos. Ele está sendo representado por sua mãe. Como assim? Essa história vai um pouco mais a fundo. A Globo diz que Natália Produções e Eventos é a empresa responsável pelos participantes de novelas como figurantes. E essa empresa é quem deveria ter sido acionada na justiça e quem deveria ter pago os 60 reais, e não a TV Globo. Essa história ainda está na justiça. Outra história envolvendo o Plim Plim, envolve uma pessoa super querida nas redes sociais, a influencer Boca Rosa, Bianca Andrade. Muita gente sabe que ela participou do BBB 21, da casa mais vigiada do Brasil. Bom, quando assinou o contrato com a TV Globo, ela disse que a Globo teria exclusividade 40 dias antes, 40 dias depois. Mas, segundo a Globo, ela omitiu que participou do programa da Amazon Prime, soltos em Floripa. Bom, quando Boca Rosa deixou o BBB 20, ela logo apareceu no Amazon Prime, cerca de uma semana depois. A Globo não gostou nem um pouco. O Plim Plim tinha planos para a Boca Rosa, talvez um programa no Multishow, um programa em seus canais por assinatura. Mas, viu a imagem da ex-BBB logo em seguida, assim que deixou a casa na Amazon Prime e resolveu mover uma ação na justiça, pedindo 500 mil reais por quebra de contrato. Ainda segue na justiça. Hum, deixa eu te contar uma treta judicial que aconteceu durante a pandemia do novo coronavírus. Uma telespectadora revoltada acusou a Globo de causar pânico na população durante a pandemia. Como assim? Rosemary Matias de Lima, de São João do Miniti, interior do Rio, entrou com uma ação judicial em junho de 2020, solicitando que a Globo mudasse a forma de ir, como exibia os casos do coronavírus, dizendo que deveriam ser divulgados apenas números diários, não os acumulados como a Globo fazia. A telespectadora alega que a divulgação, de forma como é feita pela Globo, foi falta de dignidade às pessoas, causando insegurança e mal-estar nos brasileiros. O site Notícias da TV informa que o caso foi avaliado pela juíza Paula Menezes, da 49ª de Varacível, do Rio de Janeiro. Ela considera que Rosemary, por si só, não tinha legitimidade para defender os interesses de toda a sociedade ou de todos os profissionais de saúde. Além do que, a Globo mostrava ambos os dados, de curva ascendente, número de casos, casos diários, e aí esse processo foi encerrado. Mas você, concorda com a Globo ou com Rosemary? Hum, vamos para os três casos mais sérios, mais polêmicos. A Rede Globo está transformando os contratos dos seus funcionários de pessoas jurídicas para pessoas físicas e reduzindo os altos salários de seus funcionários, de acordo com informações do site Notícias da TV. Segundo a reportagem, a emissora carioca está sendo alvo de uma ação civil pública que corre em sigilo na Justiça do Trabalho carioca. A ação, de acordo com o site, faz parte de um processo que a Globo desencadeou recentemente para renegociar os contratos de artistas, executivos e jornalistas. A reportagem informa ainda que a ação que corre na Justiça Trabalhista do Rio de Janeiro partiu de denúncias de profissionais da própria TV Globo, que acusam a emissora de diblar as leis trabalhistas, uma vez que elas não têm custos empregatícios com PJs. Nomes como Ana Maria Braga, Luciano Huck, Falso Silva, Fátima Bernardes, são alguns casos de contrato por PJ. Além deles, muitos atores, diretores, repórteres, âncoras de programas jornalísticos também fazem parte do grupo que tem sido pressionado a renegociar os contratos de alguns valores muito altos para valores bem baixos. Muita gente fala de ações, muita gente fala de polêmica. Essa história tem muito, mas muito ainda para render. É só esperar. Vamos para um caso que todo mundo ficou sabendo. Bom, o SBT hoje transmite a Copa Libertadores da América, mas esse direito de transmissão era da TV Globo, pelo menos até maio de 2020. A Globo tentou negociar com a Confederação Sul-Americana de Futebol, mas não conseguiu. Naquela época, a Globo alegou que houve paralisação dos campeonatos, o dólar subiu muito, estava em valores muito altos, e por isso a Globo precisava negociar o valor do contrato. A Comembol não aceitou e a Globo enviou uma carta, dizendo que uma das cláusulas do contrato dizia que ela poderia desistir caso houvesse uma paralisação por muito tempo do campeonato da Libertadores. E aí a Globo abriu mão de pagar e também de transmitir a Libertadores. O SBT pagou cerca de 50 milhões e está transmitindo a Libertadores. Mas a Comembol, a Confederação Sul-Americana, não deixou barato, entrou com a ação na Suíça contra a TV Globo. Por quê? Porque a Comembol entende que a Globo não poderia suspender o contrato, não deveria ter suspenso. Bom, vale lembrar que, por enquanto, a Globo não quer nem conversa com nenhum campeonato sul-americano, até mesmo os jogos da seleção fora do Brasil, a Globo parece ter perdido o interesse. Essa história também vai render. Agora, o pior de todos esses processos, pelo menos para quem ama futebol, para quem gosta de reunir a família para ver a seleção numa Copa do Mundo, é a possibilidade da Globo não transmitir a próxima Copa, Qatar 2022. Como assim? É que a Globo e a FIFA têm um contrato para transmissões de todos os jogos de futebol, Copa do Mundo, Sub-20, futebol feminino, de 2015 até 2022. Valor 463 milhões de dólares. A Globo deveria pagar 90 milhões durante esses sete anos. Mas em junho do ano 2020, bom, a Globo não pagou. Conseguiu uma liminar na sexta vara o empresarial de justiça do estado do Rio de Janeiro para não pagar de forma imediata esse valor. Bom, a Globo diz que com o câmbio muito alto, com a pandemia do coronavírus, com campeonatos parados, ela tomou um prejuízo muito grande e que não gostaria de pagar a parcela de 90 milhões durante a pandemia. Queria um prazo maior, mas a FIFA não quer dar esse prazo. Bom, essa história também deve parar num tribunal na Suíça e vai ficar nessa luta. Será que vamos ter a Copa do Mundo de 2022 com a TV Globo? Sim ou não? Será que outro canal brasileiro pode pagar cerca de 500 milhões de dólares para ficar com os jogos da Copa do Mundo? Dizem que é a vez da Disney+, ou da Fox Sports, dinheiro americano, para transmitir a seleção brasileira. E aí, a Globo, o Plim Plim, pode ficar sem os jogos da seleção. E aí, gostou do vídeo? Você já pensou em processar a Globo por alguma coisa? O que você gosta do Plim Plim? O que você não gosta? É um verdadeiro caso de amor e ódio com o telespectador? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha. Proc social. Tchau, tchau.